Droga de olhares fulminantes Sem nenhum interesse, achei ela interessante Baby, de tempos quero te ver Camufado usando a máscara da baby Nega, veja o que tem na sua volta Seja paz no meio dessa revolta Tau Tiana Narada Tipo assim ó Tipo assim ó Eu fico rindo do nada porque sua cara é engraçada Cê tá ligado que você é piada Jota que é o mestre da levada Faz a rima mano que é de quebrada Você não entende, você sabe né mano Que rimando agora você nunca expande Olhei pro seu cabelo a primeira vez que um neguinho Ganha do casa grande Tá fudido O Jota faz o verso, você é encardido Por isso que eu te mostro que agora mano cê tá deprimido Olhei pra sua blusa é champion Você tá ligado mano, se acusa Champion é o mano que é comida Toma cuidado mano, não come a blusa Você tá ligado mano que o Jota fica a soa Cê não arruma a boda pessoa Jota faz a rima de porra na coroa Gastando que esse cara que é fraco que é gordo Mas eu não tenho nada contra meu mano Eu não tenho nada contra meu mano Eu não tenho nada contra meu mano Eu também não Agora eu falo que é pois é Eu preferia nadar no contra filé Meu amigo eu te explico agora Mano passa rima acredito que Cê não consegue fazendo uma rima Você acha que eu te pito mano Vou te bater, vou te mostrar Minha rima quando é fora encardido Agora eu mostro pra você meu mano Que eu te mato agora não adianta o motivo Já que eu te bato meu mano que eu faço uma rima e ouvir Nem encardido eu faço encardido Te apresento para a própria card B Não consegue fi Te mato agora eu agredi Mano agora eu cheguei e agredi Cê não contava com as minhas cards fi Uou 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 Muito barulhos para esse round Uou Uou Ordem de rimas Quem gostou das rimas do JP à minha direita faz muito barulho Uou Diferentemente quem gostou das rimas do Mota à minha esquerda faz muito barulho Uou Mota 1 a 0 tudo que vai Volta Tudo que volta Vai Pusaram como bicho Por favor Tudo que vem Pode puxar Aí sim hein Puxa mais a batalha da brisa Uou Uou É batalha do estudante Sem batir na cena Tudo que vai voltar É batalha do estudante Sem batir na cena Tudo que vai volta Menos a morena Tudo que vai volta Menos a morena E você apanha Toma um esculacho Cê não tem as manhas Sua rima é pequena Já que falou morena Hoje toma um escracho Entendeu dessa música? Minha rima é mais mu que ludicá Tu não consegue mano Cê é um tolo ludicá Cê bate palma com os pandeiros Cê parece um ludicolo Já que eu tô falando E você já colou Fazendo um verso bom Eu sei que cê decolou Mas não consegue mano É verdade cê decorou E você é boizinho Sua carteira é decorou Decorou Decoral Na moral Desdobra Se o assunto é decoral Aqui o Jota te cobra Faço muito diferente Decolou Mas o seu raciocínio É de uma criança Decolou Ae Foi pequeno A tapete matou Cê sabe mano Que aqui já constou Porque cê falou de morena Agora eu sou do gueto Não é preto É morena Bato no branco Do cabelo preto Não pegou Cê tá ligado Morena não é preta Eu faço a rima louca Que ajeita Cê falou que eu ri Da sua cara Aqui nesse procedê Mas engraçada Que a sua cara Agora eu vou te dizer Porque eu faço a rima Na RAP Mas engraçado que sua cara É alguém na plateia Fazendo panela pra você Terceiro 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 J.P. começa A moto termina Quem quer terceiro Raul de grito O quê? ZENGUE! Hoooo Chama Chama Hahahaha 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 De qualidade TAP TAP De qualidade R Não pode ter clichê Não pode ter clichê Cê vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não pode ter clichê Não pode ter clichê Cê vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Cê manda a D Cê manda a D Cê manda a D Mano Fala de morena Sabe que eu sou inteligente Só que eu sou um nomade Saia daqui Antes que eu more Na sua mente Faz a rima mas diferente Trocadilho que eu te mato É gatilho De novo Você tá ligado Que você é muito fraco Por isso nessa batalha Você é um babá Mano não Adianta falar de panela Que eu faço agora Pra chegar Cê fala de parela Logo comigo Que sou acostumado A esvaziar E tu não prossegue mano Agora que eu falo Pode passar Cê vai morar na minha mente E chego sabotagem Porque sabe Que minha mente É um bom lugar Você tá ligado Que cê Fica em chaco Chaco Você falou de panela Por isso que eu te bato No pole Chaco Chaco Você tá ligado mano Que eu te mato nessa runner Você falou até de panela Represento as mulheres Porque eu sou a Tramontina Turner Mas se assistir multishow Faça rimato de bem Assiste seu multishow Polishop Porque você gosta de assistir 4man Para meu mano Agora que eu não deixo pra depois Multishow Meu rap é um show No flow Canal 42 Papo feio do caralho Papo feio do caralho Papo feio do caralho Tá ligado que esse é o açoite Eu assisto multishow Você só depois da meia-noite Bom 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 É Você morreu irreparável Ócha mespeio É Ya 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 Yeah Vocês entenderam que foi isso que eu falei Meu mano Faço minha rima Agora eu chego com um paro Da hora de você pegar o mérito das minha rima E ganhar gritos com as coisas que eu falo Meu amigo Agora mano Faço agora só para compensar Cê manda rimar mastigado igual mamanhave Eu faço a plateia pensar Todas as pessoas pensam da mesma forma Você tá ligado, mano, que rimando cê não agrega MCs pensam da mesma forma O que difere os dois, mano, é a forma que entrega Você tá ligado que eu te mato agora? Esse é o motivo A ideia, mano, foi a mesma Mas eu agucei na plateia o lado interpretativo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mota Barulhos, barulhos, barulhos